Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje vai bater um papo comigo, peraí, o que houve? Ah, o ar-condicionado. É, mas vamos seguir assim mesmo. Separou a gravação? Então vamos no Improvídeo, que é assim que é bom. Deixa eu desligar o ar para não atrapalhar o som, aqui melhorou, estão ouvindo bem? Voltando, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo, o André Bahia, que é artista visual, não mais plástico. Ele falou que está fora de moda, não se fala mais artista plástico. Não é que está fora de moda, né André? Qual que é o que você diz? Eu acho que é um termo mais atual, assim. Termo mais atual, agora artista visual. Mas para você, leigo, que nem eu, artista plástico, ele faz um trabalho muito bacana, vai me contar a história de como ele se tornou um artista plástico, assim, bem-sucedido, né? Porque viver de arte aqui no Brasil é meio complicado, né André? Então, depende, isso aí é um paradigma, assim, né? Quem falou que é, né? É, geralmente você fala para a sua mãe, mãe, eu quero ser artista plástico. Isso. Que nem a Giovana, minha mulher, falou isso para a mãe dela, quero ser artista plástico, vai fazer faculdade, que dá dinheiro. Ela fez química. Então, eu acho que é assim, é como qualquer outra profissão, sabe? Se você encara isso como uma profissão, né? Vamos pegar, por exemplo, um advogado. Até você ser um advogado bem-sucedido, é um caminho de 10 anos, no mínimo. Então, assim, por que ia ser diferente na arte? Então, é aquela coisa. Se você se dedica, né? Eu chego a um ponto na minha vida que eu tive que tomar essa decisão, né? De me dedicar 100% para fazer a coisa caminhar da forma que eu queria ou não. Ou ficar dividindo a atenção, né? Com outra profissão, assim. Você está me falando que você era publicitário. Isso, eu trabalhei alguns anos no mercado publicitário, como diretor de arte, assim. E eu senti que não estava mais me completando essa parte. Eu comecei no mercado publicitário em outra área, assim. Era a área de atendimento, que normalmente... Ah, sim. É vender. Isso, é. Faz a ponte, né? Não era tanta venda, porque era mais relacionado a evento. Então, era mais um atendimento-produção. Ah, entendi. Nossa, completamente. Porque diretor de arte, ok, você já estava meio no caminho. Isso. Aí, eu atendi uma conta muito grande que cobria a América Latina. E eu viajava muito, assim, sabe? Fazia muito... Fazia muito evento, né? E desgasta quem trabalha com isso. Desgasta, assim, sabe? E aí, eu falei, putz, eu preciso fazer um negócio que tem mais a ver comigo, assim. E aí, eu acabei migrando para a parte de direção de arte. Que também foi toda uma trajetória, assim. Tipo, eu já estava para me formar quando isso aconteceu. E aí, putz, bora lá sentar, se dedicar, né? Estudar o assunto, entender de design. Enfim, né? Uma série de conhecimentos que você precisa para ser um bom diretor de arte. Aí, consegui. E aí, no meio dessa jornada de ser diretor de arte, eu já não estava me sentindo mais completo, assim, sabe? Putz, seguir um briefing, ter alguém falando. Daí, você, tipo, tem algumas ideias que você acha legal. Daí, não emplaca porque alguém não gostou ou acha que não combina. Tipo, enfim. Eu te entendo porque aqui é produtora, é uma produtora, não te falei, você chegou aqui, a gente veio em cima da hora. Essa aqui é a minha produtora, tem há seis anos a produtora de vídeo. E aí, eu aprendi a falar uma coisa, assim, filme bom, aquele que o cliente aprova. É isso. Cara, porque tem muito, você quer botar uma ideia legal, você está empolgado de fazer o trabalho, mas aí o cara quer aquela coisa nada a ver. Isso. Que ele prefere a opinião do parente, do filho, que ninguém... E aquilo é o que me vale para você falar, quer saber, bicho? Ah, que se dane, vai. Está feliz? Gostou? Tá, paga o serviço, está tudo ok, seja feliz. Isso vai dando uma broxada. Também, vai dando uma broxada. E assim, mata a criatividade, né? Mata a criatividade. Você mata a sua expressão, enfim. E aí, eu comecei a sentir essa necessidade de, tá, e aí? E depois, né? O que que eu posso fazer para me sentir mais completo, né? E eu sempre desenhei... Ficou lendo para o Cubo, não, não vou fazer ele. Eu estava pensando... Eu até sei fazer, mas eu levo um tempo. Tem uns caras que fazem meio rápido. Eu só quero fingir que sou inteligente. Está voltando. Mas aí... Até perdi o fio da minha aula. Desculpa fazer a piadinha. É que eu vi, ele fez uma cara assim de... Será que ele vai fazer essa porra? Lembrei, lembrei, lembrei. Do desenho, né? Então, eu sempre desenhei. E desde criança, assim, um negócio que eu sempre... Nunca deixei de fazer. Só que nunca tinha me dedicado... Putz, não. Vou parar aqui, vou me dedicar, aprender, evoluir. Essa parte. E... E ao mesmo tempo que eu era publicitário, eu comecei a dar atenção para essa parte de desenho. Comecei a fazer alguns cursos e tal. E desenhar mais, enfim. Isso era uma vontade, tipo, de... Não era que você era uma criança que desenhava, não. Foi uma vontade. Claro que talento você deve ter, meio natural, porque você já foi para... É, uma facilidade. Facilidade, tem. Você demanda uma atenção maior para aquilo, né? Mas se você não se dedica, não adianta. Não tem essa história de talento, assim. Eu não acredito muito, assim, né? Mas eu comecei a me aprimorar nesse quesito de desenho. E daí começou a despertar essa vontade de fazer algo a mais além da publicidade, né? Então, o desenho foi o que iniciou tudo. E a partir daí eu comecei a estudar e naturalmente foi um passo muito natural, assim, passar do desenho para a pintura. Não foi rápido, mas foi uma coisa tipo, ah, vou tentar pintar. Até então você estava no hobby. Até então estava no hobby. Era publicitário, hobby desenhar. Estava cada vez mais indo, chegando no nível que eu queria de desenho. Fazia aqueles desenhos super realistas e tal. E aí eu, ah, vou comprar material de pintura e vou pintar. Aí, cara, ficou parado, assim, vários meses, assim, esse material de pintura. E aí chegou um dia, cara, eu estava doente. Eu tinha viajado, feito uma viagem, comido um negócio que me fez meio mal, assim. Eu tive que ficar uma semana de molho em casa, sem ir para agência, sem nada. Deu, ah, vou pintar. Ah, aí, cara, comecei. E aí depois dessa eu não, meio que não parei mais, assim. Porque eu tive sorte, assim, também, né? Eu não alimentava muito o Instagram na época, mas eu sempre tive bastante amigo, assim, né? Pessoas que sempre me apoiaram também. Isso é importante, né? Isso é legal, isso é importante. É, às vezes a gente escuta o pessoal reclamando. Ah, ninguém me apoia. Cara, tipo, eu acho que nesse quesito eu tive sorte, assim. Todo mundo sempre me apoiou, os amigos, assim, família. Foi bem legal. O que é raro, né? Infelizmente, isso é bem raro. É, exato. Só te apoia quando você está no sucesso. Isso, quando começa... Ah, que legal, né? Você fala, ah, agora é pro inferno. Exato. Que nem muita gente que eu convidei para o podcast lá no começo e não topou. Não veio a pedir para vir, que não vai vir. Ah, mas é no momento, é nesses momentos... É nesses momentos que você precisa, tipo, pô, a pessoa sabe que é um negócio que você gosta. Cara, vai lá, dá um incentivo, né? Exatamente. E aí, eu peguei e postei, assim, sem pretensão nenhuma, um quadro, que eu fiz o primeiro quadro e, tipo, já teve gente querendo comprar, assim. Então, como assim? Né? Tipo, não sabia nem o que fazer. Não sabia o quanto cobrar. O quanto cobrar, não sabia nada. Nossa, tipo, enfim. Aí começou, né? Daí eu fiz um, daí postei, vendeu, daí fiz outro, daí postei, vendeu, né? Só que, nesse ponto, eu não sabia nada de arte contemporânea, né? Existe isso, né? Existe esse contexto, né? Então, isso aí são os primeiros passos, né? Quando eu comecei mesmo. E aí, depois, o negócio foi tomando proporções maiores, né? Fui produzindo mais, aí conciliando com o trabalho. Então, basicamente, eu trabalhava durante a semana e pintava no final de semana, assim, né? Eu tinha desenvolvido um tipo de pintura, assim, que eu conseguia resolver meio rápido, assim. Tipo, em um final de semana eu conseguia matar um quadro, assim, sabe? Com tinta acrílica, que seca mais rápido. Enfim, tinha um pouco dessa agilidade. E, às vezes, durante a semana, como, eu acho que teve uma época que eu trabalhava meio home office, meio na agência, assim, sabe? Agências com perfil mais digital, assim, tinha essa flexibilidade. Daí, às vezes, eu ficava em casa, assim, cara, fazendo meio que as duas coisas. Dava uma pintada no quadro, aí deixava ele secar um pouquinho e ia trabalhar com as coisas... Suas atividades da agência. Exatamente, e aí ia conciliando. E, tipo, nessa época o sistema era basicamente encomenda, assim, sabe? Então, estava sempre tendo encomenda e tal. E aí chegou, eu acho que depois de uns dois anos, assim, mais ou menos, não sei exatamente se é um ano e meio, dois anos, chegou o momento que eu falei, não, Então, eu acho que se eu parar de fazer essa atividade que eu faço de publicidade, eu vou ter mais tempo para pintar mais, me dedicar mais. E aí, é... Bom, virar mais. Já estava comprado, você tem que pagar a conta, né? Sim, exatamente. Eu sempre tive essa consciência, assim, cara, né? Tipo, não, espera aí, né? Existem prioridades. Só que isso é um dilema muito grande para quem é artista, assim, porque é aquela coisa, né? É arte, né? Então, assim, a arte, ela é vista como um produto também, mas ela não é um produto. Então, se você começa a fazer a arte como produto, aí eu acho que já começa a interferir no processo de criação artístico, assim, sabe? Então... Está pensando na venda. Isso, é. Isso. Aí eu acho que acaba atrapalhando, assim, um pouco. Você ficou só nos quadros ou acabou indo para a escultura? Então, é. Hoje eu faço objetos, assim, também. Ah, legal. Putz, aconteceu de uma forma natural, assim, também, sabe? Sempre tive vontade, tem vários artistas que eu gosto e admiro que fazem e usam objetos também para se expressarem. E aí eu comecei a inventar meus próprios objetos, assim, juntando, né? Enfim, mas sempre dentro de um... Tentando deixar tudo meio que numa linha poética, assim, vamos dizer, sabe? Sempre querendo dizer mais ou menos alguma coisa, assim. Hoje você transformou a sua casa num ateliê. É, tem uma parte da minha casa que é o ateliê, né? Que é o... Que é tipo o sótão, assim, vamos... Lá onde você trabalha. Isso, exatamente. E como hoje funciona? Funciona como é que o teu negócio, como o negócio funciona? Até porque isso dá uma incentivada na galera que, pô, tenho esses sonhos, mas eu tenho medo de não ter grana para nada e tudo mais. Mas como é que funciona esse mercado? Como é que funciona o negócio em si? É, primeiro se a pessoa está pensando, ela tem que se preparar muito, assim, tipo... Eu acho que além de ela ser organizada financeiramente, né? É porque funciona assim. Tem meses que você vende, tem meses que você vende bastante. Então, você fica... Você não sabe. É, você tem que fazer o fechamento meio que anual, assim... Que nem eu falo da produtora, né? Isso, exatamente. E aí, é... Isso aí, cara, eu fui aprendendo me ferrando, né? Tipo, tem que ter disciplina, né? Ali, de alguma forma, você tem que ser disciplinado com a sua parte financeira. E... E aí é isso. Daí você tem que ver os canais de venda, né? Então, hoje eu tenho duas galerias que me representam, né? Uma aqui no Paraná e outra em Santa Catarina. E para os outros estados, eles podem... Tipo, as pessoas podem entrar em contato direto comigo, né? E eu tenho uma assistente que trabalha comigo também, né? Que me ajuda a responder as pessoas, os pedidos e tal. Exatamente. Aí, às vezes, também eu contrato um assistente para a produção, né? Porque, é... Nesse processo existem várias coisas que ninguém vê, né? Tipo, as pessoas veem a obra pronta. Mas, cara, tem que... Putz, é... Comprar tela, esticar a tela, chassi, madeira, né? Às vezes, moldura. Enfim, tudo isso, cara, demanda um tempo, assim, absurdo, sabe? E aí, envolvendo pintura mesmo, tipo, misturar tinta, chegar na paleta de cor que você quer, né? Daí limpar pincel, nananã. Então, às vezes, quando... Que nem o dentista tem lá o assistente para... Exatamente. Estelizar o aparelho, pega aquele ali, não sei o quê, para não ficar... Então, assim, ó, às vezes, tipo, putz, tem uma exposição para acontecer. Só que você tem que produzir mais 10 obras, por exemplo, em, sei lá, um mês. Putz, cara, já contrata um ou dois assistentes já para te ajudar, né? Uma dúvida rápida. Você, por exemplo, trabalha de que forma? Você monta a tua arte, põe lá e é isso que eu estou vendendo. Ou você... Uma pessoa entra em conta de você. Ah, Bruno, eu queria muito tal, eu queria, sei lá, um... Bruno, ó, errei o nome dele. André. Eu falei, ó, é Bruno? De onde eu tirei Bruno, cara? Tem cara de Bruno. Que nem eu tenho cara de André. Todo mundo chama de André. Então, fechou. Aí, cara, engraçado, cara. Uma galera me chama de André. Uma galera me chama de André. Aí, ó. Aí, até o proprietário da casa do meu amor, o maior de aluguel, ele me chama de André. E aí, André, tudo bem? Eu atendo. Fechou, meio que charar. Meio que charar. Vamos embora. E aí, as pessoas fazem, comendo, ah, eu quero, sei lá, o Groot. Ah, eu quero uma paisagem da minha casa, não sei. Ou não. Os trabalhos dos dois ou só uma via. Então, a venda de uma obra de arte, ela acontece muito, meio que de forma indireta, assim, né? Tá. Eu não costumo colocar preço em nada, assim, divulgar os preços em redes sociais, assim, né? É, natural. Então, as pessoas normalmente me procuram ou procuram a galeria, assim, né? Ou vê um quadro que tá exposto na galeria e se interessa por mais coisas. Aí, o galerista me pede ou envio mais material. Mas não costuma ser por encomenda, assim. Eu já fiz muito trabalho por encomenda no passado. Já, já rolou. Já rolou, né? Mas isso aí foi antes de eu ter uma pesquisa mais intensa, assim, né? De você ter uma pesquisa artística mais séria, né? Sim. Então, você faz o teu e é isso que é, cara. Isso, é basicamente isso daí. A encomenda não é o teu... Não, não é muito o meu... Eu vou te falar como o negócio também não faria, também. É, tipo... Porque você vira prestador de serviço e não tem valor. Cara, é meio que isso, assim, né? A arte, ela atua com... Falando de vendas, né? Com alto valor agregado, né? Alto valor. Então, você... É basicamente assim. Funciona como uma marca. O artista, né? Tem... Pode funcionar como uma marca no circuito da arte, né? Mesma coisa. Você vai no McDonald's e vai pedir cachorro quente. Ah, não. Mas eu tô pagando... Cara, aqui é lugar de hambúrguer. Entendeu? Exatamente. É a mesma coisa. Então, tipo... Se a pessoa já conhece o histórico do artista, já acompanha, já foi em exposição, já viu o trabalho do cara, tem uma afinidade com aquilo, né? Sabe que o cara trabalha com pintura, sabe que o cara trabalha com um determinado tipo de tema na pintura, né? Sabe que faz alguns objetos com um determinado tipo de tema. Então, é mais ou menos isso que ela quer. Não adianta daí ela pedir... Ah, faz o... Tipo... Puts, faz uma árvore com uma cerejena, né? Entendeu? Se não é a pegada do cara. Né? Puts, né? Então... É... Não, porque tem também aquela questão da exclusividade, né? Falando, nossa, eu vou pegar tal... Isso. Imagina pegar o irmão Cobra lá e falar, bem, o cara faz... Exato. Sei lá, faz a minha cara na minha parede da minha casa. Puts, os caras, tá ligado? Você fala, puta, é o nome, é a assinatura dos caras. Exatamente. Claro, vão te cobrar o olho da cara, porque eles já cobram, né? Sim, sim. Já são fodas, são internacionalmente conhecidos. E aí, já emendo na pergunta, como é que você consegue colocar valor, porque é 100% o valor artístico, é o teu talento, como é que se precifica? Você falou no começo, não sabe nem precificar. Quando você compra lá um jogo de tinta, uma tela, você gastou, vai, de material, porque não é cobrado pelo material, não é cobrado pelo teu profissionalismo. Exato. Infelizmente, eu sofro isso aqui um pouco, eu vou te explicar já já. E aí, como é que você fala, beleza, eu pintei aqui essa caveira muito legal, não sei o que, pá, mas na minha cabeça ela vale 80 mil reais. O que que faz você ter esse alto valor? Bom, antigamente você falava, os artistas tinham que morrer pra ter valor, né? Mas como é que é hoje? No dia de hoje. Eu acho que funciona mais com a trajetória do artista, né? Ah, ok. Então, o tempo de carreira, os lugares onde ele expôs, exatamente, né? É a institucionalização do artista, né? Basicamente. Então, assim, a trajetória dele meio oficializada, assim. Isso vai agregar valor pro trabalho dele, né? E também, mercadologicamente falando, tipo, vale quanto pagam, né? Então, assim, você pode fazer um quadro e pedir o preço que você quiser, mas... Se ninguém comprar, não tem o valor que você acha que tem. Então, se você pede um valor X e vende isso com frequência, então o seu quadro vale X, né? Se você pede Y e vende isso com frequência, vale Y. Então, é meio que... É a trajetória. É, meio que sentindo. E quem vai regulando isso também é o galerista, né? Enfim, existem os agentes do circuito da arte que vão meio que... Não ditando, mas, enfim, direcionando isso, né? E isso aí é até um tema meio polêmico dentro da arte, né? Porque quem que fala que é arte? Quem que valida isso, né? Então, né? Porque tem um monte de artista que é bom, só que não é validado, né? Então, assim, como é que faz, né? É... A gente tá falando... É exatamente como é que... Quem dá o valor? A gente tá falando disso aqui, né? Do meu trabalho, mas eu também tô nessa. Tipo, eu tô brigando pra acontecer também. De uma forma maior, expor em lugares melhores, né? Sério de urgência. Por exemplo, produtora tem a tabela APRO, pra você seguir a partir dali. Entendeu? Não é um negócio muito... É... É muito subjetivo, né? Então, existe o favoritismo. Tem como... De novo, comparando com outras profissões, como qualquer outra profissão, né? Então, assim, acontece essas coisas, né? Eu não sei nem se favoritismo é a palavra ideal, né? Mas... É... Enfim... É... Existem esses agentes, né? E... E... Pra determinados agentes, é interessante... É... Fazer tal artista, determinado artista ir pra frente ou não, entendeu? É um pacote... O cara pega o pacote e fala... Vou trabalhar em cima pra eu ser um empresário. Exatamente. Legal. No meu negócio aqui, tem essa... É uma coisa que me incomoda muito, muito. É... Porque tem que... Tudo bem, eu presto serviço, eu produzo vídeo institucional, vídeo aula... É um serviço mais... É... É... Vai, que não é... Não tem tanto glamour, vamos dizer dessa forma. Porém... O meu valor não tá... É... No que devia estar. O meu valor tá na minha estrutura... Física, equipamento... E... E preço. Só. Porque assim, toda a minha... Porque assim, ele... Quando alguém pede um orçamento pra mim... Hum... E eu recebo bastante, graças a Deus... Mas... A pessoa só vê isso. Quanto é o preço? Quanto é que custa pra gravar no teu estúdio? É, 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 cara. Tão cagando que eu tenho 25 anos de experiência. Que eu já fiz trabalhos gigantescos. Já fiz cinema, televisão, publicidade. Fazia trabalho pra Vivo, pro Santa... Então nem aí pra mim aí. E outra pro meu comprometimento. Então ele me pega aqui, ele entra na minha... No site da minha produtora. Um puta de um site legal. Com um monte de vídeo de referência. Um puta de um portfólio. Tem seis anos no mesmo endereço. No mesmo... De fundação. E no mesmo endereço. Mas ele pega eu e me compara com um cara... Um moleque que ele acha no LX. Foda. Que tem uma câmera e um Macbook. É isso que ele me compara. Aí o moleque cobra 300 reais e eu cobro 1.500. Aí ele não quer nem saber a minha trajetória. Você entendeu? Eu entendo. Isso é horrível. Sabe o que eu acho que é também? Agora a porra do iPhone os caras pagam 15 mil reais. É. Tudo China. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, pra determinados assuntos não tem muito a base, né? Tipo, não sabe o que é bom. O que é ruim. Tipo, no mercado publicitário. Tem um monte de agência. Só que quem é do meio sabe quais são as agências que são melhores e outras que não são tão boas. Então, como que a pessoa que é leiga no assunto vai fazer esse filtro, né? Então, meio que isso. Daí a internet, ela colabora com isso. Com essa briga de valor, né? Então, assim, tipo, ah, putz. Todo mercado é do meu. Comparando com um quadro. Ah, eu quero decorar a casa. Tá, se a pessoa só quer decorar a casa, meu, ela vai, entra, compra um pôster, faz um negócio, enquadra o pôster e gastou o quê? Tipo, sei lá, duzentos reais, né? É diferente quem tem um conhecimento, quem gosta de arte, quem acompanha artistas, né? Quem tem essa cara cultural um pouco mais, um pouco maior, né? Aí valoriza mais, né? É natural, mas a questão é essa. É tipo, é... Dar preparação pras pessoas, né? Educar, vamos dizer assim, né? Tipo... É, educar o público. Educar o público, né? Engraçado, é, eu pego, ela vê ali de vez em quando eu estou em casa, recebo alguns pedidos de orçamento e ela fica até meio assustada aqui. Eu falo, não, é isso, acabou. Ah, mas não, não quer, não paga. Eu não vou ficar me baixando. E às vezes, quando a pessoa vem questionar, às vezes eu pego um cliente que pelo menos ele quer entender porquê que o meu... E olha que eu sou uma produtora barata, tá? Não sou uma produtora de, ah, caríssima, das produtores de Curitiba, porque o meu nicho é outro, né? Eu não atendo a agência. Sim, se atende... Pessoas... Pessoas, o médico, a advogar quer gravar curso e galera da internet. Entendi. É outro nicho, entendeu? Cai um institucional aqui, ali de vez em quando? Cai, mas não é muito... O grande carro-chefe é videoaula e ok, adoro fazer muito mais do que fazer um trabalho gigante pra uma agência. Eu fico muito mais à vontade de gravar aqui, tudo certo. Tá na minha parte, calma. E aí, a pessoa entra em contato comigo com aquela coisa de... Tá, deixa eu entender. Eu falo, mas por quê? Porque, assim, hoje eu atendo, eu tenho um contrato fixo com o Cetropeu, por exemplo. Aí, outro dia eu tava conversando com o Ronaldo, que é meu amigo, o senhor falou assim... Tem um menino aqui que faz... Eu falei, Ronaldo, não tem como comparar. Tenho uma produtora há seis anos mesmo, eu tenho uma carreira. Eu não sou um profissional qualquer. Ele tava tentando entender qual era a justificativa do meu valor. Eu falei, cara, eu não posso cobrar o mesmo que um cara que tá começando há dois anos, que viu um monte de vídeo no YouTube. Não dá, o cara não tem o mesmo comprometimento, mesma carreira, não sabe sair de uma roubada. Eu sei sair das roubadas. Importante isso aí, saber sair das roubadas. Sair das roubadas, porque dá pra pânico... Não tinha no meu repertório, apagar incêndio, né? Apagar incêndio, porque pega uma molecada que dá... Porque eu já peguei uma equipe mais jovenzinha, que você tá começando, você larga no céu e dá uma merda. Ele diz, apavora! Não sabe lidar com o cliente, não sabe lidar com o equipamento, não sabe o que fazer. Porque às vezes você tá frito um cartão no meio de uma gravação, você fala, e aí, agora? Tem que saber se lidar, resolver rápido. Então essa experiência de 25 anos me dá essa bagagem. Então esse é o valor que eu cobro. Eu cobro pela... Pela segurança. Pela segurança, pela toda a minha trajetória, né? Tem até uma expressão, até do lado artístico, não sei se você já ouviu isso, mas eu acho que é uma história fake. Parábola? Não, não sei como é que fala, sou ignorante. Foda-se. Foda-se. Que Pablo Picasso estava numa praça, tomando café com um amigo, passou uma senhora. Essa é a historinha, que eu não sei se é fake ou não. É, eu também não sei se é fake, mas eu não conheço. Agora eu vou terminar, pra quê? Não, termina aí. Pô, senhor Pablo Picasso, faça um desenho pra mim, né? Faça um... Ele pegou uma caneta ali, fez um rabisco pra ela num guardanapo, entregou pra ela, falou 5 mil dólares. Ele falou, como você fez em 2 minutos? Ele falou, não, não. Eu fiz em 40 anos e 2 minutos. Faz sentido. Entendeu? É isso aí. Aí esse é o valor. Mas acho que é muito do brasileiro ter essa percepção. Você vai contratar um chaveiro, por exemplo, e o cara que vai lá e abre a tua porta em 2 minutos e cobra 200 reais, você fica puto. Pode ser, é. Você fica puto. Você quer que o cara fique 3 horas lá pra abrir a porta pra valer os 200 reais. É, faz sentido. Ele foi com o melhor equipamento, ele é o mais habilidoso, ele abriu a tua porta em 1 minuto e resolveu o teu problema em 1 minuto. Aí você fala, porra, 300 pau? O cara levou 1 minuto? Não, não levou 1 minuto, amigo. Ele levou uma vida pra fazer aquilo em 1 minuto. E resolveu o teu problema. E resolveu o teu problema em 1 minuto. E resolveu 3 horas. Ainda bem que resolveu em 1 minuto, né? Então, essa percepção do sacrifício tem muito. Então, eu acho que uma coisa importante, isso que eu faria muito. Eu ia fazer um quadro, eu ia botar na publicação. Levei 6 meses pra pintar esse quadro. Porque aí a percepção de valor tá aí. Também. É, do tipo, pá, né? É. Tempo. Mas isso que você falou me lembrou um negócio importante, assim, né? Nesse lance da arte. Que é a segurança, né? Pra quem vai investir em arte, né? Porque muita gente compra arte com o intuito de investir, né? Então, quando a pessoa vai investir em um artista, ela quer segurança. Quem que é esse cara, né? Ah, ele tem uma trajetória. Ah, ele tá indo pra esse caminho. Né? Então, isso vai dar segurança pro investimento dele, né? A longo prazo. Puta, esse cara é um cara que tá no início da carreira, mas puta. Daqui a pouco ele vai voar. Entendeu? Então, tem tudo isso, né? É. Né? Só linkando com essa questão do valor aí que a gente tava falando. Tem alguém na porta. Abre lá, Jorana, por favor. Isso é um riro. Espera, só não sei. Aqui é assim, bicho. Mas daí corta? Como é que faz? Corta nada. Aqui a gente vai no improviso. Olha, meu japonês. Riro, faz... Quanto tempo que eu não te vejo, Riro? Há um ano, né? Que um ano? Muito mais. Ele era meu diretor. Ele era um dos diretores da produtora. E aí? Prazer. Agora tá milionário. Montou uma concorrência. Caralho. Mas ele usa aqui. Se quiser, tem a chave. Ah, entendi. Ele manda aprender e manda soltar aqui. Aqui manda. Entendi. E aí, Riro, como é que você tá? Tô tranquilo. Eu tento entrar sem fazer barulho pra não atrapalhar. E é o escalo que eu falei que eu ia esculachar. Cara, bom te ver, cara. Mas fica aí, fica aí. Tá com pressa? Não, tranquilo. Senta aí, então. Assiste um pouco. Pode sentar. Ainda não paga nada. Cara, voltando. Desculpa. Cortei teu raciocínio. Não, né? Já tinha concluído já. Vamos pra outra. Quanto tempo você tá na carreira efetivamente que você... Ok. Agora eu sou artista visual e vou seguir daqui a gente que vive disso. Qual é o tamanho da tua trajetória? É, eu acho que vai fazer uns cinco anos, assim. Ah, já é um bom tempo, cara. Mas que eu vivo exclusivamente disso, assim, uns três. Tá. Pô, já é bom pra caramba, né, cara? É, sim. Mas é começo ainda, né? Quanto tempo você quer ir? Pra onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar no máximo que eu conseguir, assim, né? É, expor... Tá, mas tem uma galeria na Europa... Sim, eu acho que ter uma carreira internacional, acho que... Pretende ir embora daqui do Brasil? Olha, não sei se ir embora definitivamente... Você quer uma água, cara? Eu quero uma água, sim, por favor. Você pega água. É, ir embora definitivamente, não sei, mas passar períodos, morar em outros lugares por alguns meses, assim, depois voltar. Eu já morei tempo, um tempo fora, né? Ah, é? Eu morei cinco anos na Espanha. Isso aí quando eu tinha 20 anos, é. Fiz 20, dos 20 aos 25. E... Então, já sei como é que é morar, ter essa experiência, né? Em outro país, né? Claro que cada país tem suas peculiaridades, mas... É... Então, essa vontade, ela existe, mas não é, né? De ser 100% morar num país. Porque eu gosto daqui, né? Eu gosto... É, Curitiba, né? É, o Brasil. Brasil, Curitiba, então não se fala. Exatamente. Mas, sim, eu acho que se falar das minhas ambições, eu acho que sim, com certeza, ser um artista reconhecido mundialmente, né? Expor em vários lugares, né? Ao mesmo tempo, né? Mas dentro da tua disciplina, você tá mirando isso. Você trabalha pra isso. Exatamente. Não é uma coisa que você tá deixando... Ah, é, tô na lua. Ah, que tomara que... Não. Tipo, eu tô trabalhando mesmo, né? Tanto que exige muita dedicação, né? Porque são várias frentes que o artista tem que ir tomando, né? Além da produção, né? Além dos conhecimentos técnicos, né? Que no meu caso é pintura e agora, né? Elaboração de objetos, né? Mas a pintura é a que demanda mais energia, obviamente, né? Porque a pintura, ela tem o tempo próprio. Opa, obrigado. Ela tem o tempo próprio pra ela evoluir, né? Então, e pra isso acontecer, tem que ralar, cara. Pintar todo dia e tal. Você pinta todo dia? Cara, eu tô numa disciplina que eu pinto todo dia. Consegui me organizar. Esse ano, inclusive, assim... Antes eu pintava... Putz, eu dava um... Tipo, era mais intenso, assim. Eu pintava dois, três dias, tipo, varando noite, praticamente. Daí ficava uns três, quatro dias sem pintar. Daí dava mais uma esticada, entendeu? Meio que assim. Daí agora eu falei, não, peraí. É meu trabalho. Daí eu tô cheio, já vou pintar... Isso, eu vou me condicionar a fazer mais vezes, né? Na semana. Não tão intenso, assim, que desgasta mais também, da outra forma. Pra mim, né? Pelo menos. Tem gente que funciona assim. Você criou uma rotina, uma disciplina. E quantos quadros você pinta em uma semana, por exemplo? Na média. A média tá sendo um ou dois, assim. Um ou dois por semana. Um ou dois, é. Mais um, né? Mas tem semana que daí, tipo, por exemplo... É que depende do tamanho, é que depende do tamanho, né? Mas aí se eu faço dois pequenos, assim... Faço um pequeno, daí acaba dando tempo pra fazer um objeto, daí duas obras. Então vai meio que conciliando, assim. Mas esse tá sendo o tempo. Lógico que depende do trabalho. Tem trabalho que você consegue resolver em um dia, tem trabalho que você consegue... Mas, tipo, do tipo de trabalho que eu quero desenvolver, acaba tomando mais tempo, porque... Pra fazer com calma, pra fazer bem feito, né? Tem esse lance da qualidade, né? Enfim, eu gosto de entregar um trabalho bem feito, que eu sinta satisfeito. Porque não tem, não tem, tipo, não tem regra, né? Tem coisa que você faz e fica lixo. Não, é, tipo, mas daí pra outra pessoa pode ter sido, ficado maravilhoso. Tipo, ah, putz, que quadro incrível. Só que você não gostou. Ah, mas você não descarta? Cara, não sei. Às vezes eu descarto, tipo, não jogo fora, né? Mas eu não mostro, assim. É, não mostro, não publico. Então, assim, o primeiro filtro sou eu, cara. Tipo, eu tenho que curtir o quadro, assim. E qual que são as suas inspirações? Porque todo artista tem uma inspiração. Quem você guia? Quem é teu... Ah, tem vários, né, cara? Dá um exemplo maior, assim. Ah, eu acho que o atual, assim, é... David Hockney, eu gosto muito, é um artista britânico. Ele é bastante conhecido. Vivo ainda. Ele é vivo. Ele já é idoso, assim. Aí tem outros, né? Jeff Koons, que é americano. Aí brasileiros... Putz, tem o... Adriana Varejão, eu gosto muito do trabalho dela. É uma carioca. E o Tiago Martins de Mello, que é um pintor, assim. Também brasileiro. Também brasileiro, que é um trabalho muito bom, assim. Eu gosto bastante. Mas, assim, são vários, né? Não, mas esses são profissionais que você admira. Sim. Aonde você busca as suas inspirações? Não, então. Com esses profissionais. Com certeza, com esses profissionais, sim. Entendi. São trabalhos que eu admiro e tem uma trajetória que eu admiro também, né? Vou virar a sua conversa completamente para uma outra linha. Não sei se você vai sacar. Segue o seu coração. Agora, você está pensando, entendendo a tal das NFT? Cara, isso aí já é um negócio que eu já... Nossa, eu fiz uma pergunta que eu me senti inteligente agora. Reiro, não mandei bem agora? Fala, Reiro. Manda aí, não mandei. Eu vou falar a real, o que eu penso, né? Não que seja 100% verdade e tal. Eu já pesquisei isso daí antes de ter esse boom, assim. Já estava meio que antenado. Cara, eu acho que é mais um recurso para facilitar meio que lavagem de dinheiro, sabe? Tipo, já é um negócio que já está meio que, pelo menos eu estou percebendo, que já está meio que deixando de ser falado, assim. Eu acho que como tecnologia é um negócio incrível. Eu acho que promete muito. A tecnologia é NFT. Isso aí não tenho dúvidas de que veio para ficar. Mas a coisa da arte de ver o macadinho lá valer 5 milhões que eu não entendo. Eu tenho... Minha opinião, desde o começo eu falei isso é o Snapchat. É que nem o shorts do YouTube. Não vai emplacar. Não vai, não vai. Pode ser que lá daqui em 2030, quando realmente começar ali o... Como é que fala? Agora da meta lá. Esqueci agora. Da realidade virtual lá, como é que chama? É. Meta, não é? Metaverso. Metaverso. Talvez lá emplaque alguma coisa. Talvez lá se emplacar o metaverso. Que eu acho que não é uma parada que... Que vai emplacar. Da noite para o dia. Tipo... Estava todo mundo falando. Eu fui dar uma pesquisada, cara. Eu fui ver um metaverso aí. Sim. Cara, é muito... Nossa, é muito tosco. Eu falava, mano... Até enjoo. Ficar com algo da calma. É, eu acho que se for acontecer, vai ser muito no futuro. Muito no futuro. E não que a gente esteja fechado para isso, né? Sim, sim. Mas atualmente eu vejo como uma forma... Pura especulação, assim. Pura especulação. E, cara, não sei se você recebe, mas, tipo... Eu recebo mensagem de robô direto do Instagram oferecendo NFT, coisa de NFT. Tipo, cara... Que meio que... Entendeu? Não, porque todo mundo pode fazer. A partir do momento que todo mundo pode fazer, fica... Tipo... É, tipo... Tem pessoas que são muito bem sucedidas fazendo NFT, né? É uma realidade, né? Mas da forma que eu vejo, assim, são pessoas que já têm um nome estabelecido, né? Na maioria, né? Já é um artista conhecido, já é. Que aí o cara lança mais uma gama de produtos, entre aspas, vamos chamar assim, que são os NFTs, que se encaixam no NFT. Aí, naturalmente que vai virar. Tipo, ó, NFT da Disney. Lógico que vai vender, pô. Ah, exatamente. Tipo, sabe? Então, é meio que isso. Mas, de novo, eu ainda continuo achando que é pura especulação, né? Tem aquele lance lá, o Fear of Missing Out, né? As pessoas estão comprando com esse negócio, do Fear of Missing Out, né? Acho que... Porque já está vendendo terreno no metaverso, né? Você viu isso? Aham. A galera já está comprando. E é caro, cara. Só que a galera está falando, ah, você tem escassez lá na frente, vai dar milhões. Tipo... E talvez não. Talvez não. Talvez não valha nada. É, é que está a especulação, né, ué? É, porque você pode ter vários metaversos. Você pode ter qualquer um. Cara, exatamente. Pode ter vários metaversos. E aí, cara... Eu acho que nem tem uma conta no Instagram, não vai valer nada. Não, e... Você pode ter. E eu, né, voltando desse negócio do NFT, foi um negócio que eu tipo, eu falei, não, cara, eu vou parar um dia aqui e vou fazer essa porra. Peguei, cara, comecei a fazer os trânsitos, pá, pá, pá. Cara, não é tão simples, né? E aí, cara, que eu comecei a flagrar a pegada, assim, né? A pegadinha da coisa, né? Cara, é... Tudo que envolve o NFT é tudo cheio de taxa. Tem taxinha pra cá, tem taxinha pra lá, que você tem que pagar. Então, você está pagando com dinheiros... Que é isso. De verdade, né? Pra vender em Bitcoin. Pra vender, né? Em um negócio que não existe, vamos dizer assim, né? Então, aí eu falei, pá, cara, é... Tá aí. Estão vendendo sonho pros artistas, né? Estão vendendo sonho pros artistas e estão lucrando com isso daí, né? Cara, com certeza vai ter gente que vai me criticar aí, mas é a forma que eu vejo a experiência que eu tive, né? Você não está falando como um especialista. Não, não, né? De forma, falando a tua opinião e a minha também é essa. Eu acho que... Você pode ver, realmente parou de se falar. Parou. Parou de se falar. Abaixou bastante a poeira. Até do metaverso que a boba... Teve o pico lá quando o Zuckerberg fez. Mas tudo isso, eu acho... Mas o próprio Zuckerberg falou que isso é um projeto pra 2030. Sim, mas... Que é começa agora pra em 2030 talvez. Mas 2030 não está tão longe, assim, se você parar pra pensar. É, oito aninhos, né? Tipo, mas porra, né? Pode mudar muita coisa, com certeza. Não, mas você vê as evoluções aí do videogame, por exemplo. Foi absurda em 10 anos. Foi absurda. Mas será que as pessoas vão querer deixar de viver a vida real? Entendeu? Tem esse lance, cara. Ah, mas cara, a molecada de hoje, bicho, só fica no videogame, pira... Não, eu não duvido disso. Fica muito. Eu não sei se... Tipo aquele jogador número um do Spielberg, né? Que o cara fica, passa, entra numa van e passa o dia vivendo em realidade virtual. Acho que isso é muito utópico. Não vai acontecer. Eu também acho. Eu acho que a pessoa sente fome e pra comer comida ela precisa... Sim, e ela quer comer uma comida gostosa. Ela quer comer um negócio que não petece, né? Tomara que não, né, cara? Mas você vê, a gente não esperava... Você tem que idade, cara? Eu tenho 35. 35. Então você pegou um pouco ali da virada do celular, pô, que eu cresci sem celular. Eu ia ter celular com 16 anos de idade, né? E você imaginava... Eu lembro quando um amigo meu falou, não, agora vai ter celular pré-pago. Eu falei, o que é isso? E todo mundo vai poder ter celular. Eu falei, não, ninguém... Celular é coisa só pra milionário, né? Sim, é isso, né? Hoje, como é que você vai? Você vai num restaurante, é normal. Você senta numa roda com os teus amigos, você não vê 20 anos da faculdade, você senta lá... Quer botar todo mundo assim, ó. Se não tiver alguém que dita o ritmo da comenda, quer botar todo mundo assim, ó. Tá. Posta. Tá. Aí fez a cara de merda. Posta. Cara, mas mesmo assim, eu acho que nada substitui o real. Beleza, a pessoa tá lá, ela tá fazendo, tirando selfie, enfim, mostrando o estilo de vida dela lá. Mas ela tem intenções muito reais e concretas pra ela tá fazendo aquilo. É, boa resposta. Eu não tinha pensado nisso. Se você parar pra pensar, ela tá fazendo isso porque ela quer se aceitar em alguma comunidade, na vida real, talvez. Enfim, né? Ou pro próprio ego, pra se sentir bem, mas na vida real. Ela quer ganhar um dinheiro, vender mais, ou arrumar um namorado, ou é pra esse caminho. É tudo real. Não tem regra, mas eu acho que tá muito atrelado à vida real ainda, assim, sabe? O que mudou são as formas, né, cara? Hoje a gente tem mais recurso pra estar conectado. Mas a... Imagina ter passado todos esses dois anos de pandemia é forte dentro de casa, sem internet, sem... Putz, é. Sem TV. Só a Globo passando a recorde. Nossa, não. Tem que ler. Mas, tipo, se você parar pra pensar, cara, essas coisas são super novas. Super novas na sociedade. Tipo, até então, cara, não existia essas coisas. Sim, exatamente. E sempre se viveu... Sim, mas tira. Hoje é melhor. Duvida, eu pego o teu celular. Passa um dia sem o teu telefone. Eu duvido que tu passe... Vai embora, o Hiro. Ah, não. Tá recebendo conto. Chega aqui, já tá recebendo boleto. Desse jeito. Quanto tempo temos aí, Lolinha? 73. Ah, tamo indo... Tamo indo pra reta aí. Cara, dentro desse assunto do... Sei lá, dessas mudanças de comportamento, a gente fala... Eu brinquei aqui no começo sobre artista visual, artista plástico. Por que também teve essa mudança? Não, eu acho que não é meio mudança, é só um termo mesmo que tá mais atualizado. É mais atualizado falar... Pra mim, pelo menos, é mais atualizado falar artista visual. Mas não tem problema falar artista plástico. Não, não. Tá tudo certo. Mas tem alguma obrigatoriedade? Ah, pra eu falar que eu sou artista plástico, eu tenho que ter feito faculdade? Não, não, não. É que no meu caso é mais artista visual, assim, né? Para pintura e tal. Entendi. Várias... Várias linguagens, né? Entendi. Pintura, objeto e tal. Entendi. Que também é... O artista plástico é isso, né? Plasticidade, né? Dos materiais. Ah, é por isso que é o nome? É isso aí. Ah, que legal. Não sabia disso nem. É isso aí. Nossa, eu sou muito burro, né? Não, mas é essa coisa que passa a gente ter percebido. na frente, né? Nossa, não bem que você quer me conhecer do pior jeito possível. Já sabe que... Aí está tudo certo. Não existe certo e errado, assim. Entendi. Entendi. E bom, cara, que legal. Esse papo foi bem divertido. Tem perguntas? Amor? Ah, tem perguntinhas. Vai lá. Ela queria ser arte da plástica. Você interpreta uma obra de arte. Você tem que... Porque a arte desperta as sensações e emoções. Como que você olha para um quadro e você capta o que o artista queria dizer ali? Perfeito. Fazer uma observação alguma. Pergunta inteligente, culta. Porra, é. Não, é uma ótima pergunta. Deu para ouvir aí? Porque eu vou ter que repetir a pergunta. Deu para ouvir? Deu. É que ela fala bem baixinho, que nem você. Então, vamos lá, de novo. Faz a pergunta. Ele entendeu. Ah, tá bom. Vai. É. É uma ótima pergunta, inclusive. E, assim, eu acho que não existe caminho certo, né? Tanto que a beleza de uma obra de arte está nisso. Ela está aberta a interpretações, entendeu? Se ela é uma obra fechada, que ela já diz aquilo, é muito óbvia, putz, perde a graça, já está entregue, né? Daí, o que você vai refletir com aquilo? Então, eu acho que uma boa obra de arte, ela é aberta, ela nunca é fechada, né? Ela sempre deixa espaço para interpretações. E aí, você, junto com a sua caga, com a sua caga de repertório, você coloca, enfim, os significados que fazem sentido para você, né? Eu acho que é meio que isso, assim. Tipo, se for aqueles borrão de tinta. É, obra abstrata, né? A obra abstrata é mais ainda, né? Disso, assim, é abstrata. Então, a sua caga funciona com a obra mais abstrata, se funciona mais como um espelho, né? Você está vendo o que você está sentindo, né? Na verdade. Não a intenção do artista ali, né? Lógico que, enfim, de novo, tem várias interpretações. Às vezes, o artista está querendo dizer uma coisa X, você está entendendo Y, enfim, mas está tudo certo. São formas de ver, né? Eu acho assim, quando um artista coloca uma obra no mundo, ela meio que deixa de ser do artista. Ela ganha vida própria, porque ela começa a ganhar novas interpretações. Então, às vezes, tipo, muitos quadros, assim, que eu vou postando, eu não estou divulgando tanto os quadros hoje, porque eu estou mais nesse momento introspectivo de produção, né? Sabe? E aí eu não gosto de ter muita interferência, assim, de dividir o tempo com rede social e tal, então, estou mais concentrado. Mas, às vezes, quando eu posto, eu fiz o quadro com uma intenção, com uma determinada intenção, e aí vem algum comentário, alguém me manda uma mensagem, nossa, eu entendi isso. Tipo, cara, abriu a minha perspectiva, né? Do meu próprio trabalho, então, ele já deixa de ser meu, né? Então, é meio que isso, assim, sabe? Top, cara, top. Foi muito legal esse papo, cara, muito... Obrigado. Muito artístico, né? Cult, né? Muito cult, né? Não tem gabarito para isso, não, cara. Tem muito gabarito. Tem sim, todo mundo tem. Gente, brigadão. Se você gostou desse papo, não se esquece de se inscrever. 80% das pessoas que assistem não estão se inscrevendo no nosso canal e dá aquele like marotão aí que ajuda o algoritmo a entender que vocês estão curtindo e distribuir mais a palavra e o conhecimento que a gente traz para vocês aqui. Então, muito obrigado. Todos os seus contatos estão aqui agora na descrição. Vão agora só. Terminou de assistir? Gostou? Agora vai lá. Uma via de contato é o Instagram, né? É o Instagram, com certeza. Vai direto na DM dele e bate um papo com ele como eu fui lá para convidar ele participar desse episódio. Então, até o próximo e valeu!